E aí E aí E aí E aí Vem dentro da vacina vai vir e vai chegar novamente no céu Vamos começar agora com um apreensimento rápido É, que o meu pé Direito, puxou para o lado Leveu a mão, caminhando A gente vem e conseguiu a mão Relaxou Lembra coisa Mais atrás Aqui não conseguiu pois até a parede também Beleza, abaixou, explica as pernas, abaixa o máximo que você puder. Voltou para o copé novamente. Relaxou. Simplesmente. Simplesmente. Beleza. Desenal, a ponta do pé fica por outro lado. Fazio. Vamos em trás. 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 O que você vai fazer? Você vai fazer seis agachamentos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. 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 Um, dois, três. 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 Esses dois treinos básicos são um treino de fração, que vai te dar uma agilidade, entendeu? Então, treino em casa, treina tipo 50 vezes a cada lado, uma vez por dia. Agora vamos te cansar, porque é normal, mas semana que vem eu dou outro vídeo, vai ser mais dois treinos, tá? Viu com Deus!